Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer participou agora há pouco em Ribeirão Preto da abertura da safra 2018-2019 da cana-de-açúcar. No evento, o presidente assinou a regulamentação do RenovaBio. O programa vai promover aumento do uso de combustíveis renováveis, como o etanol feito com a cana-de-açúcar, que é menos poluente. A expectativa do governo é de que a cadeia de produção desses biocombustíveis gere ainda mais um milhão de empregos. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, destacou que o programa reflete o compromisso do governo com a indústria e com o planeta. Estou tendo o privilégio de poder lançar as bases aqui de que a gente quer sim ajudar o agro, a gente quer sim ajudar o setor de biocombustíveis no Brasil, mas nós sabemos quais são os nossos compromissos assumidos internacionalmente. Nós haveremos de trabalhar muito duro para poder honrar esses nossos compromissos, porque nós somos uma das economias mais verdes do mundo e haveremos de continuar sendo pelos próximos anos. Melhorar a competitividade da indústria brasileira no mercado global. Essa é a meta do programa Indústria 4.0, lançado durante o Fórum Mundial para a América Latina. As empresas brasileiras terão à disposição 9 bilhões de reais para linhas de financiamento. Cada vez mais a tecnologia digital atrai investimentos. Para não perder a oportunidade, o governo aproveitou a presença de líderes empresariais no Fórum Econômico Mundial em São Paulo para lançar a Agenda Brasileira para a Indústria 4.0. A meta é financiar a inovação e modernização da indústria brasileira. Isso para as empresas incorporarem a tecnologia digital no desenvolvimento de produtos. Para isso, bancos e agências públicas vão disponibilizar linhas de financiamento no valor de 9 bilhões e 100 milhões de reais. Os financiamentos vão ter juros abaixo daqueles praticados no mercado. O BNDES vai oferecer linhas com taxa de 0,9% ao ano. Também vão ser capacitados 1.500 professores e 10 mil alunos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para se adequar ao novo perfil do mercado de trabalho. A alíquota do imposto de importação para robôs não produzidos no Brasil vai cair de 14% para zero. O objetivo é incentivar a renovação das linhas de produção. E 3 mil empresas vão ser avaliadas em dois anos para identificar qual caminho vão ter de percorrer para chegar ao novo patamar tecnológico e de inovação. Esse é o objetivo, melhorarmos produtividade para que as nossas indústrias, as nossas empresas sejam mais competitivas. Nós temos a meta de em até 8 anos sairmos de menos de 5% para em torno de 15% das nossas indústrias dentro do conceito de indústria 4.0. E o que é isso? É justamente estar tudo conectado e de forma inteligente. O ministro da Fazenda também passou pelo fórum. Ele participou do painel sobre a perspectiva econômica global. No debate surgiram temas como a crise econômica mundial, a situação atual dos Estados Unidos, o processo de recuperação no Brasil e a melhoria do ambiente de negócios com a modernização trabalhista. Mais cedo, em conversa com jornalistas, Henrique Meirelles defendeu que todas essas mudanças estão atraindo a atenção de novos investidores para o Brasil. Temos um crescimento esse ano de cerca de 3% e uma criação líquida de empregos esse ano também muito elevada e um aumento da população empregada de 2,5 milhões de empregos esse ano. Isso gera muita oportunidade de investimento e que é o mais importante do ponto de vista de todos os investidores que estão aqui participando do fórum. Uma maneira de obter o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Esse é o objetivo do Enseja, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos e o Ministério da Educação anunciou novidades para as provas de 2018. A expectativa é que em 2018 o Enseja supere o número de inscritos do ano passado que registrou mais de um milhão e meio de participantes em todo o Brasil. Com o Exame, é possível obter a certificação de conclusão do ensino fundamental e do ensino médio. O Enseja tem uma importância social muito grande porque ele permite que as pessoas que perderam a oportunidade de realizar a educação na idade certa, voltem ao sistema ou ingressem no mundo do trabalho com uma certificação de nível, tanto fundamental como nível médio. O significado social é esse resgate, é essa perspectiva de ampliação da cidadania. Uma novidade do Enseja para este ano é quanto às faltas dos participantes. Agora, a ausência no dia da prova deverá ser justificada. Gratuito, o Enseja Nacional teve uma taxa de ausência de 60% em 2017 e para evitar prejuízos aos cofres públicos, o Ministério da Educação decidiu mudar. Vai ter que pagar a inscrição. Se ele quiser fazer o ano que vem de novo, obtendo a gratuidade, ele deverá ressarcir o INEP dos custos deste ano, onde ele se inscreveu. Nós gastamos toda a energia e a verba para providenciar impressão de provas, meio de transporte, correção e ele não compareceu. O Enseja tem quatro provas objetivas e uma redação. No calendário deste ano, as provas serão em 5 de agosto para o Enseja Nacional e 16 de setembro para quem mora fora do país. As edições direcionadas a adultos em penas privativas de liberdade e adolescentes sob medidas sócio-educativas serão realizadas em setembro. O ministro da Educação, Mendonça Filho, lembrou que agora a certificação é feita apenas pelo Enseja e não mais pelo Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Colocou a necessidade de que a gente pudesse ter uma visão mais específica e focada naqueles que buscam a certificação de competências para jovens e adultos e assim temos hoje o Enseja como uma oportunidade mais dirigida e adaptada às necessidades dos jovens e adultos nessa situação. As inscrições para o Enseja Nacional devem ser feitas entre os dias 16 e 27 de abril pelo site que aparece aí na tela. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí